Pessoal, eu reagi a um vídeo aqui no canal, este vídeo tratava acerca de bandeiras de cada estado do Brasil E pelos comentários, alguns inscritos disseram-me que cada capital tinha também a sua bandeira E cada município tinha também a sua bandeira Então hoje vamos ver as bandeiras de cada capital do Brasil Boas pessoal, eu sou Edson Angelo Lisboa e vivo na África em Moçambique Sejam todos bem-vindos ao meu canal, como viram pelo título do vídeo pessoal Hoje irei ver as bandeiras de cada capital, de cada estado do Brasil E se você já se interessou pelo tema, deixe aqui embaixo Inscreva-se, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos Deixe também o seu like para poder fortalecer E de lembrar que minhas redes sociais estarão aqui na descrição Para quem não me segue lá no Instagram, por consequência me segue lá para podermos trocar ideias e sugestão E lembrar também pessoal, para quem quiser que eu reaja a bandeiras de cada município Diga aqui nos comentários que eu também estarei à espera do seu comentário Então comenta aí para poder ajudar alguma coisa no algoritmo Então, e sem mais delongas, vamos aqui ver o vídeo E cada vez que o vídeo estiver a passar, eu irei dar minhas ideias e sugestão pessoal E ao pessoal, já que convido dizer que cada vez que o vídeo estiver a passar Eu irei dar minhas ideias, minhas sinceríssimas opiniões E sem mais delongas pessoal, vamos aqui ver o vídeo E cada vez que o vídeo estiver a passar, eu irei dar minhas ideias e opiniões pessoal Conheça as bandeiras e as capitais dos 27 estados do Brasil Nesse caso são as bandeiras de 27 estados do Brasil Pex é de sabor, essa bandeira de que capital é? Aracaju, capital do estado de Sergipe Mandaram um salve para o meu amigo Anderson do Sergipe E bandeira de Aracaju também é muito top Aqui diz Aracaju, é isso mesmo Aracaju, é muito top a bandeira E gostei, isso aqui está escrito em espanhol aqui Em espanhol, acho eu Belém, Pará Essa aqui é bandeira de Pará pessoal, é muito diferente da sua capital É muito diferente do seu estado pessoal, quis eu dizer Qual, Belo Horizonte, Minas Gerais Mandaram um salve para todos aqueles de Belo Horizonte e em particular Minas Gerais E uma particularidade que eu acho muito assim, muito boa É de a maioria das bandeiras do Brasil terem uma coroa Eu não sei porquê, coroa, estrela, símbolos de cruz E é exatamente isso mesmo Boa Vista, Roraima Roraima pessoal, está vendo por exemplo esse aqui de Boa Vista de Roraima Mandaram um salve aí para toda a galera de Boa Vista em particular em Roraima Brasília, Distrito Federal Uma das únicas bandeiras que eu achei igual a de Estado mesmo, da sua capital Assim como do Estado é de Brasília pessoal Não sei se tem uma outra diferente Essa aqui é igual a do Estado também Da capital e do Estado são bandeiras convergentes, não são divergentes São as outras que são divergentes pessoal Uau Campo Grande, Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Aqui está escrito poder, prosperidade e altruísmo Bandeira muito top, gostei da bandeira Um salve aí para toda a galera de Campo Grande Em particular no Mato Grosso do Sul Vila Real, Ponte Jesus de Cuiabá Cuiabá e Mato Grosso pessoal Bandeira muito top aqui Pareceram que tem um chip, uma bandeira muito boa Aqui vem Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá Aqui topem um lema muito bom, muito bom mesmo Uau Curitiba Curitiba, em Paraná pessoal Bandeira muito top Uma vinheira aqui, plantação de milho Uma coroa, como eu disse outra hora Muito top a bandeira Gostei, gostei Um salve aí para toda a galera de Curitiba Florianópolis, Santa Catarina Santa Catarina Mandaram um salve aí para toda a galera de Florianópolis Fortaleza, em particular em Santa Catarina Fortaleza, Ceará Ceará Mandaram um salve aí para toda a galera de Ceará Estamos juntos, Ceará Muito top essa bandeira, muito top Goiânia, Goiás Em Goiás, aqui diz pela grandeza da pátria Uau, muito top Parece que tem dois soldados aqui Está aí uma coroa de novo Muito top a bandeira de Goiânia Ou de Goiás, né Capitale Goiás Capitale Goiânia Sua estado é Goiás Uau João Pessoa, Paraíba Paraíba Essa aqui é de João Pessoa, Paraíba Parece bandeira do Mengão Uau Macapá Amapá Amapá Macapá no Amapá Uau, esse símbolo aqui Símbolo de segurança, não sei o que Por favor, diga aqui nos comentários O que significa esse símbolo, pessoal Maceió Alagoas Alagoas Muito top a bandeira Muito top Sempre com coroa aqui Coroa, navios e tal Parece que estão lembrada a era antiga Manaus Amazonas Amazonas Amazonas, pessoal Bandeira muito top Um salve aí para toda a galera de Manaus Em particular em Amazonas Natal 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 Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte Muito top a bandeira, pessoal Muito top, man Muito top Uau, pessoal Palmas Tocantins Tocantins Um salve aí para toda a galera de Tocantins Uma coroa E uma coroa Uau, pessoal Porto Velho Muito top Ou casas palhotas Tenta aqui nos comentários Uau Recife Esse aqui matou todos, hein Recife, Pernambuco Matou todas, hein Um leão, uma coroa Um sol Uma estrela Eu sei que cada símbolo aqui tem o seu significado Então, para quem de Recife Pode dizer aqui nos comentários Qual é o significado de cada símbolo aqui Pernambuco E em todas as bandeiras também Podem dizer quais são os seus significados E o que cada cor Aquelas coroas O que significa também Poderão dizer aqui nos comentários Rio Branco Acre Mandaram um salve aí para toda a galera de Acre E para quem de Acre Estou a pedir aí mandar um dinossauro para mim Por favor Uau, pessoal Muito top Rio de Janeiro Muito top Rio de Janeiro também Muita diferença com a capital Muita diferença mesmo E além disso aqui tem umas flechas Tem peixes Já que no Rio de Janeiro tem tantas praias E tem uma coroa E tem umas duas travessuras Não sei o que eu posso dizer Mas diga aqui o que significam essas coisas aí pessoal Aqui nos comentários Capital Rio de Janeiro Uau Uau pessoal Salvador Essa aqui de Salvador É bem bizarra lá na Bahia Já que tem tantos africanos Então eles decidiram por pombo Para quem não sabe Pombo é um símbolo de paz Mas no Brasil Pombo é visto como Uma rata que voa Ou um rato que voa Pessoal Eu não sei por que Que os brasileiros Odeiam tanto o pombo Bahia Uau pessoal Uau São Luís Maranhão Maranhão São Paulo Capital São Paulo Essa bandeira aqui tem muita diferença Com da própria Do próprio estado mesmo Tem muita diferença Muita mesmo Aqui uma coisa Aqui Muito top Muito top Teresina Piauí Mandaram salve aí Para toda a galera De Piauí Tamo junto Galera E por fim Temos vitória Vitória Espírito Santo Muito top O vídeo Pessoal Muito top Muito top O vídeo E achei muito Da hora Muito da hora É exatamente isso mesmo Pessoal Achei as bandeiras do Brasil Muito top Muito da hora E também Também gostaria E também gostaria de visitar Para ver isso Assim A olhos nu E caso você queira me ajudar Na minha vaquinha O link estará aqui na descrição Me ajuda aí na minha vaquinha Para minha viagem Para o Brasil E gostei bastante De ver este vídeo E outro vídeo Estará aqui no card Vai lá E veja Também que está muito top Muito da hora E mandei salve Para o geral Então é isso galera Até a próxima oportunidade E valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho